Cara, isso me arrepia pessoal, ai minha nossa, cara do céu, dá uma olhada nisso ó, olha isso aqui ó, olha isso pessoal, cara, cê é louco Ô Lúcio, tira essa cadeira daí cara, põe essa cadeira pra cá fazendo um favor, assim dá espaço pra mim tá gravando aqui, certo? Pode pôr aqui assim ó, cara, deixa eu tirar a luz aqui Lúcio, desculpa aqui, às vezes tá, cê tá bem? Cê tá bem? Uma tontura? Cara, eu vou falar pra vocês pessoal, o que eu vi ali, cês não tem noção, sendo arrastado cara, cara, é impressionante as coisas E olha, eu vou falar pra vocês cara, ô Lúcio Ué, vamos olhar, vamos lá Só uma olhada aqui O que que foi, o que que foi, o que que foi? Opa, 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 opa O que foi, 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 o Memória Subnatural Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas já é uma madrugada, né? Tá bem tarde já, né Lúcio? Tá bem tarde, certo? E é isso, pra quem conhece aí, aqui é Tormentos na Escruidão. Ok pessoal, o lugar aí onde há muito tempo atrás eu venho, tive esse conhecimento de estar conhecendo o Lúcio aí. Eu já fazia uma filmagem aqui a um lado, sem ter o conhecimento aqui da história do local, né? Então é isso pessoal. Hoje o intuito é que o Lúcio não estava bem ontem, certo? Então eu resolvi estar fazendo aqui uma visita pra ele. E também pessoal, a gente tá dizendo, tá deixando bem claro aqui pra vocês o seguinte. A última filmagem feita aqui no local, além de ter acontecido muitas coisas com o Lúcio, né? O que acontece pessoal? Ele explicou sobre o caso de uma família... Elas não são seu parente, né Lúcio? Não, é parente da minha mulher. Ah, parente dela. Então tá, então o que acontece pessoal? Ele explicou aí pra quem assistiu o último vídeo feito aqui no local, certo? É sobre uma família onde uma moça acabou abortando dois fetos lá, enterrou ali no terreno, né? Porque é muito tempo atrás isso, né Lúcio? É muito tempo atrás. E hoje em dia o filho dela... Só que essa mulher já morreu. Já morreu. Ela já faleceu. Então a mulher que fez o aborto, ela já faleceu, pessoal. Só que o filho dela agora, nesse terreno onde foi feito o aborto, que é da família, que é dele, ele construiu a casa lá, certo? E o que acontece? Tá acontecendo lá, ele tem esganaduras, que você me disse, né? Aparece uma criança no banheiro, né? Aparece criança no banheiro, tal, tal, tal. Então o que eu fiz pessoal? Pra quem lembra e recorda, tá? Qualquer coisa até coloco aqui pra vocês a conversa, certo? Ele tá dizendo que havia uma família que morava no lugar, e pela... Ele quis dizer que umas pessoas ser antigas naquele tempo, é assim ó... Não tinha conhecimento... É igual assim, naquele tempo quem sentia dor de dente arrancava. Não ia buscar uma abduração, nem um canal, e muito menos colocar um núcleo, fazer uma coroa em cima, ou isso aqui, aquilo lá. Não fazia um tratamento dessa forma, e sim uma extração. Então o que acontece? O que ele quer dizer é que tinha dificuldades em não conseguir criar algo do tipo, e a pessoa acabava abortando. Bom, enfim, cada um, cada um tem a forma de pensar, porque eu acho assim que por mais humilde que seja a família, pra fazer um negócio desse, cara... Tem conhecimento das coisas. Mais luz. Cara, é uma criança, uma geração... Bom, enfim pessoal, eu não sei a idade de quem fez isso, qual que era a cabeça, o que ele está me passando, porque existem muitas famílias que são pobres, e não é por isso que elas abortam, certo? Existem muitos casos de pessoas que abortam. O que é legalizado, que eu entendo, é quando é questão de estupro, né? Que daí, pela lei, se a pessoa quiser, ela tem o direito de fazer o aborto. Caso contrário, isso pela religião não é legal, né? E pela lei também não, certo? Mas existem muitos casos, né? Então... Eu achei muito novinha, que nem, por exemplo, a menstruação, assim, peço de veja, né? Já... É, pequenininha, assim, achei que nem tinha conhecimento das coisas, não sabia o que era. Enfim, acabou enterrando no quintal. É. E agora fica acontecendo essas coisas. E agora a criança fica aparecendo na casa. E quem está morando lá, que construiu em cima, aonde havia o aborto, aonde havia o sepultamento ali dos dois fetos, porque eles não foram retirados. Não. Ficaram lá. Ficaram lá. E é o filho da mulher que fez a casa e mora lá. E ele mora lá e está sendo assombrado por isso. Você me disse que ele chamou o pastor, o padre? É, o pastor foi lá, ou o pastor... Não resolve, não consegue. Fez tudo o que tinha que fazer... Tem uma pessoa que pega, assim, é mesmo. Sem medo, nem na cama, dorme. Mas, enfim, retomando aqui, o que acontece? Eu fui atrás para querer ajudar o Lúcio. Falou assim, vamos ver se a gente vai amanhã. Eu mesmo falei, vamos ver se nós... Falou assim, vamos conversar lá. É. Só que lá tem duas crianças que são os filhos desse rapaz junto com a moça. É, duas crianças pequenas, né? Pequena? Que idade? Ah, tem um, acho que sete anos. Ah, já é maiorzinho. Três anos. Mas são crianças. E aonde ele lá não achou legal eu estar indo até o lugar? É, o pai das crianças, né? Senão ele ia assustar, né? Ah, porque só ele que vê, não só a família? Não é a família? A mulher e o homem vê, né? As crianças não. Não. Talvez, talvez, vamos dizer uma coisa para você aqui, Lúcio. Isso que eu estou falando agora, hein? Você está vendo que eu não... Talvez as crianças estão vendo, só que não estão falando nada. Pensa que é outra criança igual a ela. Pensa que é outra coisa. Ele não está achando, não tem essa maturidade de entender. E aí, mamãe, estou vendo um fantasma. Pô, estou vendo um fantasma. Cara... E pensa que é outra criança. É, coisa que... Entendeu? Mas sacou. Isso, ou então até mesmo as crianças podem ser até influenciadas pelo que aconteceu nesse passado, em uma aceitação por serem crianças e ficarem quietinhas. Cara, isso corre o risco. Isso corre o risco de elas estarem até brincando com esse tipo de coisa lá. Não, mas um dia que eu ver ele, eu vou conversar certinho com ele, né? Pus a mão aqui, Lúcio, porque, cara, das últimas vezes aí, o pessoal acha que eu sou cego, que eu não estou vendo aqui. Eu estou olhando para você. Entendeu? Prestando atenção aqui na conversa e elaborando e falando as coisas aqui mesmo de verdade. O pessoal acha que eu estou olhando para trás aqui, ó. Bom, enfim, pessoal não, né? Um ou outro ali, estou ou não estou... Bom, enfim, o que acontece? Escutou? Bom, enfim, o que acontece, pessoal? O rapaz não quer mais que a gente faça a filmagem lá. Então, o que eu fiz antes disso aí? Que eu fiquei um pouco triste, porque eu queria ajudar de verdade, Lúcio. Eu fui até a igreja, e olhem, fazia muitos anos que eu não pisava numa igreja, hein? Cara, até uns 15 anos que eu não pisei numa igreja. Eu fui até a igreja, certo? Para ajudar uma outra pessoa também. O padre, eu expliquei para ele, pedi até desculpa por estar pedindo ajuda lá, tal, tal, tal. Expliquei quem que eu sou, certo? Passei todo o meu conhecimento ali para ele. E pelo que ele me passou, era o que eu já imaginava sobre algumas coisas. Mas, ele fortaleceu. Eu agradeço muito a ele. O que acontece? Ele me passou uma leitura para ser feita, e eu pedi água benta para ele. Ele me arrumou uma garrafinha. Eu não trouxe aqui, certo? Porque o destino disso aí era para lá. Era para lá. Certo? Se um dia eles me procurarem, está ali. Porque foi a minha força de vontade, e isso tem que passar para cima daquilo lá. Certo? Eu não posso simplesmente sair aí. Mas, enfim... Nós dois conversamos sem conversar com ele, né? E depois que, né? É, claro. Nós tínhamos que ter conversado com ele primeiro, né? É que você soube da história e soube de uma pessoa. Já passou. Correu para mim falar, não tinha falado para ele. Então. Então. Mas aí é o seguinte, pessoal. O que eu posso passar, já que é meio parentesco seu, certo? Quiser conversar com ele, uma hora... Então, um dia que eu ver ele ou ela, eu converso. Isso, converso. O que ele precisa fazer de imediato? Você não arruma o número do celular dele ou dele, você conversa. Eu passei até mesmo. É, me passa o telefone dele, né? O Orsaca é melhor com ele. É, com ele. Então, o que acontece, né? Desde que ele entenda e aceite isso, eu vou lá de coração, de boa. Certo? Mas a primeira coisa que ele precisa fazer é o seguinte. É pegar... É o que eu acredito que esses abortos aí não tiveram nomes, né? Não tiveram nomes. Mas tem que fazer uma missa pra essas duas almas que estão ali, cara. Essas duas crianças que foram enterradas. Tem que pedir pra ele conversar lá com o padre pra fazer uma missa, certo? Primeira coisa. Fazer uma missa pra essas crianças que foram enterradas lá. Pra esses filhos que foram enterrados lá. Pedir uma missa pra eles. E eu sei que o padre não vai negar e vai fazer. Explica a situação, certo? E ele vai fazer essa missa aí. E aí depois, a gente entender o local e purificar ali um pouco. Pra que isso não venha mais a ocasionar. Ocasionar esse problema que tá acontecendo aí. Porque tá tendo essa esganadura. Entendeu? Não são simples... Bom, você também vê um vulto na sua casa, não é uma coisa legal. Né? Mas enfim, pessoal. É isso que eu tô passando pra vocês aqui, deixando claro. Porque eu falei que ia gravar lá. Então muitas vezes as pessoas estão esperando aí. Isso não acontece. Então já tô vindo aqui, já falando pra vocês o que que tá acontecendo. Se vai ter uma gravação nesse local, eu não sei. Certo? A conversa com eles, por causa das crianças, ela manda eles tirarem as crianças. Põe as crianças, não tem família, não tem mais família? Na casa do avô. Põe na casa do avô, deixa lá no canto e pau na magna, cara. Eu penso assim, se é... Se eu compreendo a pós-criança, né? Ô Luz, se o negócio tá pegando desse jeito na casa o cara, mano... Rapaz, o bagulho pode ser ruim pra pós-criança também, mano. Não é porque a criança que não é afetada, velho. Entendeu? Rapaz, eu já vi uma criança, Lúcio, eu já vi uma criança de 12 anos se retorcer no chão com o demônio falando através dela, cara. Sabe? Então eu já vi, já vi, cara. Isso não foi legal. Mas enfim, vamos quietar aqui. E aí se der certo, eu não vou ficar te enchendo o saco não, porque eu fiquei... Eu fiquei enchendo o saco do Lúcio. E aí, Lúcio? Você não é conversor, a gente não é doido, né? O Lúcio não me responde, mano. Quando o negócio não dá certo, ele fica quietinho e não responde. Deixa eu pegar a câmera aqui, deixa eu trazer mais perto da gente aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha que passar pra vocês, certo? É sobre essas coisas aí que já deveria ter feito uma filmagem. Eu acho que na minha opinião, né, ter adiantado algo lá. Mas eu tenho que respeitar esse lado, tanto eu quanto o Lúcio. O problema foi lá, né? Porque senão nós já tínhamos filmado, né? Aham. Mas se nós tivéssemos pegado o número do celular... É o duro que nós conversamos entre eu e você. É de você ter conversado primeiro lá, né? Ah, mas é claro. Bom, pessoal, tá esclarecido essa parte aí. Espero um dia poder estar ajudando lá, se eles tiverem precisão de ajuda, né? Bom, ajuda tá, né? Mas é por causa das crianças, né? É, nós falamos pra ele. Tira as crianças no dia que vem, né? Talvez as crianças estarem até acostumadas com a outra criança. É verdade. Bom, é isso aí, pessoal. E eu aqui mostrando a casa do Lúcio aqui, certo? Ah, e as coisas aqui, Lúcio? Você me passou que você foi pro hospital ontem? Ah, é uns 20 dias, o maio, uma gripe danada. Eu bebi água, dá dor no estômago. Tem que ver que tem que parar na Santa Casa tomar injeção. Já tomei tanto antibiótico. Aham. E você... Barulho aqui, barulho no telhado também? Não foi. Você tá sentado ali, o negócio corre no atleta do outro. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, Lúcio. Olha isso, cara. Minha nossa. Escuta, 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 escuta. Cara, olha aquilo. Olha aquilo. Olha aquilo. Cara, você é louco, cara. Isso me arrepia, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Ô, Lúcio. Tira essa cadeira daí, cara. Põe essa cadeira pra cá, fazendo um favor. Assim dá espaço pra mim estar gravando aqui. Certo? Pode pôr aqui, assim, ó. Cara, você viu... Deixa eu tirar a luz aqui, Lúcio. Desculpa que às vezes tá... Você tá bem? Você tá bem? Uma tontura. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. O que eu vi ali. Vocês não têm noção. Sendo arrastado, cara. Cara, é impressionante as coisas. E olha, eu vou falar pra vocês, cara. Ô, Lúcio. Não sei se é que não tem alguma coisa na passagem, não. Mas vamos olhar. Vamos lá. Só uma olhada aqui. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Opa, 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 opa. O que que foi, Lúcio? Vem ali no quarto, Lúcio. Pelo amor de Deus. Vem ali. Minha nossa. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Vai, minha nossa. Olha isso, cara. Olha isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos entrar lá Lúcio Talvez pode ser algo Que chamou a gente aqui Que queira mostrar Eu não sei Ali em cima Tá um terreiro enorme Pessoal Antes da gente entrar Lúcio Deixa eu só mostrar Aqui do lado Sem dúvida Sem dúvida Obscuro Rapaz Tem essas coisas antigas Tudo perigoso mesmo Você tá um pouco melhor Agora que você saiu de lá Lúcio? Tá um pouco melhor? Bom Vamos lá então Olha lá Cuidado que eu vou Empurrar essa pedra aí Olha aqui Mexendo Ah É coisa antiga mesmo De arrepiar né Eu peço licença Aqui do local Cara eu lembro Quando eu chegava aqui A escada que eu subia Dava aqui Nas aberturas Aqui ó Nos galpões enormes Tinha coisa lá pra cima Tinha muita coisa aqui Cê é louco Olha aí ó Ah foi essa aqui que caiu É Talvez aquele alvo Que eu ouvi de lá pra cá Chega aqui Caiu né Você vê que é estranho né Verdade Olha a forma que caiu aqui pessoal Porque o jeito que eles Pode falar Eu passei mal lá Agora eu ia pra cá Chega aqui ó Caiu tudo aí O barulho Foi isso daí que caiu E caiu todinho Sim Sim Claro Olha isso pessoal A forma que caiu E é até perigoso Que a gente junta uma pessoa Olha a caldeira que nós Gravou que ela veio né Eu achei que ia deixar Essa parte aqui inteira Mas não hein pessoal Opa Você escutou isso cara Você escutou Lúcio Parece que arrastou 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 Você escutou né Escutou Rapaz Que sentimento forte Pra cá Lúcio Tá me ouvindo Mas é aquele vulto Que eu li de lá né Vulto Tinha uma entidade Terrível Em cima da sua cama Opa Eu vi algo ali Cuidado não cair aqui hein Lúcio Só de vocês pensarem Que eu já subi lá Já subi lá Lúcio Lá em cima Lá em cima E eu olhei aqui dentro Cara É uma carenagem Cara Até medo de ver As coisas Agora não dá mais não Cara Porque o jeito que tá ali As madeiras ali Você tá louco É mesmo que tá tudo solto Tirou a parte de lá Agora é perigoso Existe algo aqui Que possa estar entrando Em comunicação Nesse momento E eu vou falar hein Lúcio A primeira vez que eu estive aqui Cara Foi obscuro Bom mas vamos lá Lúcio É o negócio aqui Vamos lá Vamos lá pra sua casa lá Cara Opa Olha isso Olha isso Olha isso Cola Lúcio Cola Cola Vê o que foi Cara E bateu forte aqui Olha isso Olha isso Olha ali Olha ali pessoal Cara Eu tenho que mostrar pra vocês Cara Olha isso Você tá vendo ali Clareia melhor ali pra mim Lúcio Opa 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 Olha isso Olha isso Lúcio Cara Que que foi isso mano Olha isso Cara Cara Opa 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 Cara Olha isso pessoal Olha isso cara Vamos 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 Cara 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 Impressionante 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 Cara Opa Olha isso cara Vamos 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 Cara do céu Impressionante Impressionante cara Cara Você é louco Olha isso aqui pessoal Pra vocês terem uma ideia Você é louco Eu vou finalizar Eu vou finalizar o vídeo aqui Lúcio Eu vou finalizar o vídeo aqui Olha aqui Pelo amor de Deus Cara O Lúcio não tá legal pessoal Certo Eu tô finalizando o vídeo aqui Manter ele aqui Não é legal Certo Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Vambora Vambora Lúcio Cara Pra mim Deu também Olha isso O negócio ali A forma que abriu as janelas Você é louco Impressionante hein Lúcio Cara Que bizarro E olha o tamanho do palanque Que caiu aqui Opa Parecia que tinha um envulto Aqui ao lado Lúcio Rapaz Você é louco Eu vou finalizar o vídeo Amém. 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 Amém.